Yeah, 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 yeah Deixa eu devout ficar no meu bolso, essa minha vida tá pouco, yeah Sempre tô caciga, não corro, ela reparou no meu reeking, oh Yeah, meu opusitor e seu fale não faz Yeah, por todo meu corpo eu tenho de design Eu já tô ficando high Com a puta roxa ele muda de cor Se achar que tá pouco eu vou dropando mais Quando essa beat desce no tour Dois mano na esquina gritando let go Enquanto empurrou nessa roda A mina maluca tá pedindo show E mano tá embaixo ele tá tipo louco Eu tô no meu tempo e eu não perco o time Chega esse saldo depois do nosso saque Se mesmo tocar nessa party Essa beat já se abre Ela vai se abrir pra mim Eu jurei que esse ano é to reach Essa beat já se abre Quando ver o volume na minha esquina Agora eu tenho festas em mim Festas em mim Do mundo que eu vou Me pergunto o que tem no jeans É no zone, eu não sei onde eu tô Eu só sei que eu tô muito high Por isso ela volta de novo Eu só sei que eu tô muito high Joguei beat em cara no meu bolso Essa missa me agarra daqui a pouco Sempre que eu tô caciga eu não corro Ela reparou no meu rick Meu opus e todo isso eu falo e não faço Por todo meu corpo eu tenho outro design Eu já tô ficando high Com a puta roxa nem muda de cor Se achar que tá bom que eu vou droppando mais Quando essa beat desce no tour Dois mano na esquina gritando lego Coitou empurrando essa roda A mina maluca tá pedindo show Se mano tá embaixo ele tá tipo low Se mano tá embaixo ele tá tipo low Se mano tá embaixo ele tá tipo low